Numa distribuição Network, Stark e Hunt, Justiça em Pouro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peraí, vocês estão inseando que eu não estou na lista de sócios? Meu nome é Hattinson. H-U-T... O quê? Escuta, cara, eu não chateei você quando eu sinei meu nome no cheque. Eu só quero que consertem o meu carro. Morou? Vamos começar tudo de novo. Meu número de sócio é 694-272-4. Barra. Esperar. Esperar. Estou esperando há 20 minutos. Já estou cheio de esperar. Claro. É. Eu compreendo. Eu compreendo perfeitamente. Não, não, não. Incômodo nenhum. Como é o nome do seu amigo? Snake Pit, Snake Pit. Você acha que ele pode consertar meu carro? Pode ou não? O revoque do clube não vem, é? Como é que pode? O computador diz que eu não existo. Eu vou cancelar essa droga. O que estava fazendo lá? Queria mandar consertar meu carro. Eu fiquei no telefone 20 minutos para provar para o cara que eu existo. Puxa. Mas é uma droga, Stark. O que? Nós aqui, mais um dia, mais um dólar. Entendido. Câmbio. Pode falar. Zebra 3. Nós já viramos números. Eu já estou cheio. Espera aí. Isso é importante. Eu me amarro em ser Zebra 3. Acho que não iria dormir se me tirassem isso. Stark. Alimentam a gente o dia inteiro com números. E quase a gente vira um deles. Entende? Zebra 3. 10, 4. Búfalo 40. Leões e onças. Pelo menos a gente já pode desfilar no carnaval. Não tem graça, não. Eu sei que não tem graça. Mas não é o fim do mundo. Encare dessa maneira. Podiam ter nos transformado em outra coisa a qualquer hora. Controle. Chamando. Olha como é bonito. Deixe que eu atendo. Não, deixe que eu atendo. Deixe que eu atendo. Olá, você aí, pessoa. Ser humano lindíssimo. Está nos chamando? Zebra, responda. Entendido. 40 zebras. Está falando com quem? Animais? O que somos nós? Zoológicos? Quem responde? Detetives Hattinson e Stask. Hoje sem números. O que deseja a voz quentíssima? Fale, por favor. Chamado 187. Encontrado um corpo na praça Lincoln, perto do museu. Entendido. Tá bom. Vamos lá.